O Zé Pedro O Zé Pedro O Zé Pedro Se nem cá tivesse Estava... Eu não sei Só por o Mick Jagger ter dito Uma vez o nome do chute e pontapés Em palco no Rocking de Rio O Zé Pedro chorou Ia lá ver uma música dos chutes Tocada em cima do palco Então pelos Metallica Acho que o Zé Pedro desmeiava Estava em cima da coisa E pronto eu fui surpreendido hoje de manhã E a mulher é que nos disse de manhã Olhos metálicas, tocaram a casinha no parecer Bem Foi um salto da cama Passou Sei lá não sei Aquelas emoções foram Foi um torbilhão Até a emoção As coisas na neta a aparecerem E amigos a mandarem mensagens E foi uma emoção Não sei Não consegui conter Ver os nossos ídolos sempre E do Zé e nossos A banda todos Todos gostamos muito de Metallica E saber que eles tocaram uma música nossa Não, não sabíamos Eu por acaso hoje Falei com um amigo meu Tem uma escola de surf aqui em Lisboa E o Trorrilho É um fã E o Kerkamed também Eles são fãs das nossas ondas de Portugal Estão cá muitas vezes E ele foi à escola ontem E esse meu amigo Já sabia que eles iam fazer essa homenagem Mas ele só me contou hoje de manhã Para deixar eu em surpresa mesmo Total completa Não houve contacto nenhum entre nós Houve sim com a nossa editora E com eles Eles pediram Eles pediram Eles queriam tocar uma música Portuguesa De uns artistas portugueses E dá-me a ideia Eles escolheram a música E dá-me a ideia Que por essas vindas contínuas A Portugal À procura da melhor onda Aqueles já de alguma maneira Tinha ouvido falar Do Zé Pedro E dos chutes E do todo o nosso trabalho Destes 40 anos Que é mais ou menos a idade Que também eles têm E resolveram-lhes fazer esta homenagem Que foi extraordinário Eu só posso dizer extraordinário mesmo Extraordinário